Oi gente, aqui é a MyFeedings e no vídeo de hoje eu vou fazer a maquiagem da Rainha Má da Branca de Neve mas eu vou fazer o momento em que ela está transformada naquela bruxa que vai levar a maçã para a Branca de Neve e tal Eu confesso que eu nunca fui uma das crianças super ligadas às princesas da Disney em si Os meus filmes preferidos quando eu era criança eram Rei Leão, Aladdin e depois A Bela e a Fera que realmente tem as princesas ali mas não é tão focado nas princesas em si E as vilãs como a Malévola e a Rainha Má são personagens icônicas e são muito legais então eu quis trazer a Rainha Má aqui para vocês como bruxa, eu espero que vocês gostem e vamos lá Uma das características principais da bruxa da Rainha Má é aquele narigão e o queixão Eu vou usar esse produto da Slug para fazer e eu confesso que ele tinha que ser maior então como eu não tenho muito produto a gente vai fazer o que dá porque eu queria fazer bastante ruga aqui na cara dela também mas eu vou me focar mais no nariz e no queixo para ver se esse produtinho aqui dá porque eu estava despreparada de produtos então não comprei o suficiente, comprei só esse aqui para um trabalho que eu fui fazer e era o que eu tinha aqui Para modelar eu umedeço o dedo e venho alisando aqui Me conta aqui nos comentários qual o seu filme da Disney preferido se você gostava das princesas, se você acompanhava, qual a sua princesa favorita Agora que eu fiz essa parte do nariz, já dei uma modeladinha nesse biquinho do nariz eu vou usar o látex para prender ele Esse tipo de material, se você não passa o látex para ele ficar impermeável para ele ficar resistente, ele vai secar, craquelar todo e cair tipo em nem meia hora Então eu coloquei aqui um pouco de látex e vou vir com um cotonete ou um algodãozinho do jeito que você achar melhor Vou pegar o meu espelho, espelho meu e fazer Para secar mais rápido eu vou usar o meu secador A primeira camada de látex secando eu vou aplicar pelo menos mais umas duas camadas para garantir que esse látex vai virar uma borracha bem firme e que isso não vai cair, porque essa parte é bem sensível, ela é bem comprida Então as chances disso quebrar é muito fácil, se alguém encosta Bom, eu passei mais três camadas aqui, então ficaram quatro camadas nesse nariz e agora eu vou fazer a parte aqui da narina dela porque o meu nariz está comprido aqui, mas está bonitinho aqui do lado Então eu faço separado assim porque eu quis garantir que essa ponta aqui não ia dar nenhum problema Olha como já dá diferença no nariz Agora eu ajusto com a água Se for um pedacinho muito delicado e você não quiser ir com o dedão você também pode usar um cotonete Procura daí usar sempre o mesmo cotonete para água, para coisa, para não ficar gastando muito cotonete, tá bom? Ó, a diferença é diferente Agora eu vou fazer o outro lado Já vou aproveitar e fazer a berruga aqui, ó a verruguinha que ela tem na ponta do nariz Eu fiz uma bolinha que rolou e agora está amassada bem aqui no meu dedo Não vou ter que usar de novo Tá, eu faço uma bolinha aqui no meu dedo Tenho aqui uma berruga E aí eu vou passar o látex em tudo isso Oi? O que é? Pelo tanto que eu usei para fazer o nariz eu acho que eu vou conseguir fazer a sobrancelha Então eu vou começar pela sobrancelha Porque fazer o queixo é uma coisa meio complexa Porque é um lugar que a gente movimenta muito para falar Então eu vou deixar por último, tá? Por último aqui das massinhas Eu vou fazer um queixo mais proeminente Não vou fazer muito grande Porque eu não quero que ocupe muito espaço Eu quero deixar ele mais concentradinho aqui Agora que já está tudo seladinho Eu passo só um pouco de talco aqui Para ele não ficar tão grudento E aí eu vou passar a base Eu vou usar essa da NYX Que ela é mais líquida E é um pouco mais fácil de espalhar, né? Por conta que eu tenho que ser delicada Bom, gente Para deixar um pouco mais natural Essas pecinhas que eu fiz Ah, eu fiz uma berruga aqui também Eu vou diluir um pouco de clown em álcool O melhor é fazer em maquiagem A base de álcool mesmo Mas como é um produto muito caro Até dá para fazer isso no olho Então a gente vai fazer vários pontinhos vermelhos Vou começar a fazer então aqui Os tracinhos de velhice dela E eu vou usar esse clownzinho marrom Ó, eu vou tirar um pouquinho aqui com a espátula Vou colocar ele na minha paletinha Para esquentar ele e ficar mais molinho Fazer aqui bem magrinho Bem escorrido Vou fazer aqui também Eu primeiro vou vir aqui escurecendo com o marrom também E por que eu estou fazendo isso com o clown? Porque é mais fácil de esfumar, tá? Porque aqui a gente precisa de delicadeza, né? Então eu estou fazendo com o clown Porque é mais fácil de esfumar Eu estou vendo primeiro com o marrom Depois eu vou passar o preto Já vou pegar essas ruguinhas que eu fiz em um quarto fiz aqui ó no meio naturais e aí sempre que a gente faz alguma coisa de sombra a gente reforça com luz pra não ficar vago né porque se você tem uma sombra antes dessa sombra sempre vai ter uma luz como eu fiz tudo isso com o clown eu tenho que selar então eu vou pegar o talco e vou vir selando tudo aí se eu quero reforçar alguma coisa tipo eu quero escurecer mais aqui eu vou vir com essa paletinha aqui da Ruby Rose e vou escurecer com o pretinho só pra finalizar agora dar um acabamentinho eu vou fazer mais umas manchinhas com esse vermelho e depois eu vou transformar esse vermelho em marrom porque essas bruxas elas são tudo manchada né então eu vou fazer umas manchas vermelhas e umas manchas mais em marrom eu vou pegar esse que sobrou da paleta que tava aqui se na casa que eu me concentro vejo que está lá por dentro agora bem vermelha vais ficar para a branca de neve te provar está servido gente o resultado da maquiagem foi essa meu Deus fazia acho que muito tempo que eu não fazia uma maquiagem feia mesmo assim é até estranho agora eu sei que vai ter gente comentando da minha vozinha fofa com a maquiagem se você gostar não se esquece de curtir o vídeo se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e comente aqui qual a sua princesa favorita qual o seu filme da Disney favorito e se vocês tem alguma outra maquiagem que vocês gostariam de ver aqui no canal então um beijo até o próximo vídeo do especial Halloween tchau tchau